E se além de levar o produto, você ainda ganhar uma forcinha extra para aplicar o produto de forma profissional? Shampoo, condicionador e máscara. Combo de qualidade com aplicação de salão. É essa a vantagem do Compre e Aplique da Biostratos. Na compra de três produtos, você ganha uma hidratação. Amiga, mais uma dica. Se você comprar um item a mais somando quatro produtos, além da hidratação, você também ganha escova nas madeixas. Amiga, mais uma dica.